E aí, Mapô, como é que tu tá? Hoje eu trouxe uma proposta de look pra ti neutro, porém com um toquezinho de cor pra não ficar aquela coisa sem graça, né? Já te adianto pra tu se inscrever no canal, deixar teu like aqui e bora assistir esse tutorial. Bora lá, gente! Já tô com a pele aqui bem hidratada, tá, querida? Sigo tentando achar o meu tom na Eudora. Hoje eu tô com essa amostrinha aqui da base, da Skin Perfection. Essa é a cor, se eu não me engano é a beige 1. É, beige 1. E eu acho que não é meu tom, mas enfim, né? Uma hora a gente chega lá. E tinha a amostrinha, né? De bisnaga. Essa é a mais linda. Será que agora vai dar certo? Olha, aparentemente, até agora, tá tudo ok, né? Vamos ver se ela vai oxidar igual a outra oxidou. E deixou um sim, então. Olha, acho que eu achei meu tom. Meu Deus! Meu Deus, calma. Não vamos cantar a vitória antes do tempo. Como corretivo, vou usar esse aqui da Bruna Tavares. Minha cor é M20. Mas eu vou colocar um diluidor dentro, porque o meu já tá seco. Na verdade, esse corretivo da Bruna Tavares tem esse detalhe, sabe? E é um corretivo legal. Porém, ele fica muito ressecado depois. Vou botar um diluidorzinho aqui dentro. Ah, melhorou! Agora sim, ele ficou uma consistência bem melhor. Mas não acho legal a gente comprar um corretivo e depois ter que colocar diluidor nele, sabe? A não ser que seja uma camuflagem, que aí é outra situação. Mas um corretivo desse, acho que não. Vou fazer a sobrancelha com a pastinha aqui da Ruby Rose. Hoje eu vou usar a cor Dark, a escura. Porque eu tô, sei lá, tô com saudade da minha sobrancelha mais escura. E eu já volto. Deixa eu espalhar aqui o corretivo. Mano, esse corretivo ficou muito bom com o diluidor. Eu acho que a Bruna devia reformular esse corretivo, viu? Ele não é um corretivo ruim, mas ele também não é tudo isso que falam, não. Com o diluidor ele ficou bem melhor. Mas quem sou eu na fila do fã para criticar a Dona Bruna Tavares, não é mesmo? Hoje eu vou usar esse bronzer aqui da Ruby Rose. Da Ruby Rose não, da Belly Angel. É da Belly Angel, gata. Eu vou usar ele no lugar do blush. O vício de passar o blush antes de selar a pele, né? É, gata. Nossa, eu usava isso aqui tanto, tanto, tanto. Gostava de usar para fazer o efeito bronzeado. Porque eu não gosto de pegar sol, né? Mas eu gosto do efeito assim, bronzeadinho. Continuemos com o iluminador. Vou usar a paleta da Boca Rosa. Hoje eu vou usar esse tom mais escuro, que eu quase não uso. Gente, eu quero gravar um vídeo da Boca Rosa. Mas eu não tô achando o pó dela, sabe? Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Quando eu conseguir achar o pó desta mulher, eu vou gravar um vídeo bem babado pra vocês. Gente, a minha rua é uma coisa incrível. Vocês acreditam que tá rolando até fanfarra? Eu não sabia que ele tava podendo ter desfile, essas coisas assim. Meu Deus do céu, esse povo não tem o que inventar. Pronto. Gente, não era uma escola de zama, não era uma fanfarra. Era o pessoal da igreja. Igreja evangélica. Fazendo passeata, sabe-se Deus por quê. Bora fazer um pouquinho de contorno. Vou usar a paleta da Boca Rosa, tá? Eu sempre uso esse tom aqui do meio. Só contornar aqui a testa pra devolver a sombra. Já selei minha pele, tá? Eu usei o pó da Playboy, cor 02. Esse pó aqui. Mano, é incrível. Como tu passa esse pó e parece que ele vai fazendo assim. Ele repuxa teu rosto de um jeito que, olha... Não sei como tem gente que ama. Acho que uma pele oleosa deve amar isso, né? Mas com uma pele normal, a seca, não é tão legal assim. Bora pro olho gata, que hoje a nossa proposta tá bem bonitinha. Bem maravilhosa. Hoje eu vou usar a paleta da Jaclyn. Porque ela vai ter todas as cores que eu quero. Mas não se preocupem em usar a mesma paleta, tá? Só se atentem à intenção. Eu vou começar com esse tom de marronzinho aqui. Pra ser a minha transição, tá? Óbvio que primeiro eu vou tirar o craquelado aqui, né? Que acumulou na pálpebra. E agora sim eu venho esfumando o marrom. Primeiro depositando a cor. Olha como é pigmentada. Sempre com batidinhas, amiga. Porque estamos lidando com uma sombra em cima de um corretivo que ainda tá seco. Ou que ainda tá molhado. Olha como essa paleta esfuma muito fácil. Aí tá parecendo bem mais claro do que tá aqui. É um espetáculo de esfumamento. Agora eu troquei de pincel. Eu venho com um rabo de cavalo menorzinho. E vou aplicar uma outra cor, um marrom mais quente, dentro do meu côncavo. Não vou subir tanto. Porque eu quero manter esse degradê, tá bom? Essa cor aqui que eu vou usar agora, tá? Já é um marrom mais laranja bem telha, assim. Vou concentrar ele aqui, ó. Canto externo, abaixo do côncavo. Olha como esfuma fácil. Olha. Não tenho nem o que dizer sobre essa paleta. Vou trazer esse marrom quase até o meio da minha pálpebra. Até o meio, praticamente. Vou acrescentar bastante cor aqui no canto externo, tá? Aí, à medida que eu for entrando pro canto interno, eu vou diminuindo a intensidade da cor. Eu quero a cor mais concentrada no canto externo. Que saudade que eu tava de usar essas cores dessa paleta específica. Faz tempo que eu não maquio com essa paleta. Olha, vocês viram que eu fui entrando com a cor, porém eu fui suavizando. Fui diminuindo a intensidade da sombra e o peso na mão. Vou voltar com aquele primeiro marronzinho e vou esfumar ele bem aqui nesse início. Agora eu venho com esse dourado aqui, tá? É um dourado cintilante. E eu vou fazer tipo como se fosse um semi-cut crease usando somente ele. Aí faz aquele movimento de zigue-zague aqui no final pra dar a esfumada, né? Pra gente não deixar muito marcado. Volta com o laranja mais escuro. E com o pincel pequenininho. E vem dando batidinhas aqui com a sombra pra fazer a transição. Puxa o marrom um pouco pra cima desse dourado. Sempre com batidinhas. Pra fazer um ponto bem iluminadinho, eu vou usar esse tom aqui que é um... tipo um champanhe. E eu vou colocar bem no meu cantinho interno. Eu vou colocar ele aqui no meu canto interno. Porém não encostando aqui nesse ossinho, tá? Porque aqui eu vou colocar outra cor. É bem no começo do olho mesmo. Não sei se aí vai dar pra ver a diferença, mas... É tipo assim, uma frescurinha. Ó, aí eu vou puxando ele pra cima do dourado. Pra dar esse degradê. Continuando com a mesma paleta, obviamente. Agora eu venho com essa cor aqui, que é um verde... Água, azul, piscina, sei lá o quê. É tipo um verdinho bem clarinho. Ele é cintilante e eu vou passar bem no cantinho interno e na minha linha d'água. Passar bem aqui, ó. Por isso que eu não concentrei aquela sombra champanhe aqui nesse iniciozinho. Gente, eu vi um vídeo da Mona Pastore falando dessa paleta. E ela falou que as sombras cintilantes não funcionam muito. Eu não entendi muito bem direito. Porque as minhas funcionam perfeitamente. Tanto com o dedo, quanto com o pincel. Aí eu vou passar aqui na linha d'água. Ó como a bicha funciona. Tá na linha d'água, gente. Eu tô passando com o pincel. Não sei se a dela veio com problema. Eu sei que a minha funciona. Pronto, olha, gente. Passei o verdinho no canto interno e trouxe ele pra dentro da linha d'água. Agora a gente vai fazer um delineado, tá? Eu vou usar essa caneta delinhadora aqui dessa marca... Gente, eu não sei que marca é essa. Eu não sei pronunciar o nome. Essa marca aqui, tá? É muito boa essa caneta e ela é bem baratinha. Ela vem assim nessa embalagem. Vocês já perceberam que o delineado está voltando aos poucos pra minha vida? Já é o terceiro vídeo seguido de delineado que eu gravo. Fiz o outro olho aqui, bem plena, bem patrícia. Já passei máscara de cílios, colhe cílios, tá? A máscara de cílios que eu usei foi essa aqui, da Ruby Rose. É trópico. Aquela que tem a pontinha bem fininha, sabe? Tô achando esse olho maravilhoso. Agora eu vou passar batom. Vou passar esse aqui da Ludurana. O nome dele é Serena. Ficou mais escuro do que eu queria. Antes desse batom secar, eu vou passar só no centro esse aqui do Pausa Pra Feminist. Não. Lys Branquela. É o Nefertari. Só pra dar uma clareada. Ficou mais escuro do que eu queria, porém tá usável. Então meninas, tô pronta. Essa é a minha proposta de hoje, de um look bem neutro, com um toquezinho de cor. Me diz aqui nos comentários o que foi que tu achou. Eu espero que tu tenha gostado, tá? Se tu reproduzir, tira uma foto, me marca lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.